Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Luta pra me encontrar Então baby vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Luta pra me encontrar Então baby vem me procurar Então baby vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Vem com Elvis O meu filho do amor no ar O meia e o jovem do amor no ar Essa história do outro mundo Juração dos marrotões Vem com menos No ar Vem em casa Vem com menos